Tempo que eu não faço isso aqui. Caraca, cobra coral! Eu ia bem falar assim, tempo que eu não faço isso aqui, fazer uma trilha enquanto eu tô gravando o vídeo. Vou ficar atento olhando pro chão. Pois bem, nesse vídeo aqui eu quero trocar uma ideia com você sobre o que você pode aprender a fazer mental e fisicamente no seu corpo pra você se importar menos, segurar menos suas angústias aí. Quando alguém falar alguma coisa que te incomode ou então você mesmo tiver presunções, tiver ideias sobre o que vão pensar, o que vão fazer sobre você e você começar a construir esses cenários que geram um peso mental mesmo, sabe? Te deixam na dúvida o tempo todo, né? E você conseguir então dissolver isso e parar de se importar tanto com o que pensam sobre você. Eu acredito que o primeiro ponto que a gente precisa concordar pra gente conseguir abrir esse diálogo é que nada acontece ao acaso, né? Esse aqui é o símbolo que eu carrego no meu peito, né? Tudo tá interconectado, tudo tá entrelaçado. Sempre falo sobre isso e eu espero que você consiga olhar pra vida e falar assim, cara, nada tá acontecendo ao acaso, né? Isso aqui é uma grande matemática acontecendo e essa grande matemática é um resultado de diversas equações que me botam em determinadas situações e pessoas gravitam até mim, né? Através de forças muito superiores à minha compreensão que fazem então determinadas circunstâncias irem acontecendo como consequência dos meus pensamentos e atos. Maravilha! Se você consegue aceitar essa verdade, então isso te ajuda a olhar pra tudo que tá acontecendo e falar assim, o que que tem pra eu extrair aqui? Por que que isso aqui tá acontecendo, né? Qual que é a equação que fez isso aqui chegar até nesse momento? Agora eu tô com medo de cascavel também, né? Esse barulho. Mas é água. E se a verdade que nada é o acaso é algo absoluto, ou seja, acontece em todas as instâncias, a todo momento, a razão pela qual você sente determinados incômodos, determinados medos, determinadas angústias e medo de julgamentos alheios, isso impede então de avançar, de falar, ou então quando alguém te fala alguma coisa que ele te machuca, nem isso é o acaso, né? Se você concorda com todas as afirmações que eu fiz até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag, tô de acordo, porque é importante a gente tá nesse mesmo lugar de compreensão pra gente poder seguir adiante. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo também no cantinho, o like, que é muito importante pra ajudar esse vídeo a chegar em mais gente, tá? Me dá essa força aí, obrigado. De fato, é difícil a gente fazer uma manutenção da nossa mente pra que a gente consiga sempre se lembrar dessas verdades absolutas aí, conseguir olhar pra realidade com um pouquinho mais de distanciamento e ver, assim, esses questionamentos do cara, por que que isso aqui tá acontecendo? O que que tem pra aprender aqui? Qual como o processo de crescimento que tá acontecendo agora, nesse momento, pra eu tá sentindo essas sensações esquisitas todas e essas pessoas estarem gravitando até mim ou então estarem julgando aquilo que eu faço, aquilo que eu digo? E se eu disser pra você que você é capaz de dar livre passagem pra essas emoções e esses medos e até esses fatos mesmo que acontecem, essas palavras duras, né, que possam chegar até você, se eu dissesse pra você que você é capaz de dar livre passagem pra tudo isso atravessar o seu corpo, atravessar a sua mente e, consequentemente, você conseguir extrair as lições que você tá tentando te passar, e até ajudar outras pessoas também a extraírem as delas, né, pra elas poderem dar vazão àquilo que tá perturbando as mentes delas e então elas chegarem nas clarezas que elas precisam também. Se você faz terapia, minha especial psicanálise, talvez você já tenha vivido isso várias vezes, né, de tá discorrendo sobre uma memória, discorrendo sobre um trauma, sobre um fato que aconteceu na sua realidade naquela semana e tá lá com o terapeuta falando, 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 daqui a pouco você começa a sentir coisa mexendo dentro do corpo, começa a mexer, barriga mexe, peito mexe, um monte de coisa acontece dentro de você e daqui a pouco parece que você bota alguma coisa pra fora de você. Alguma coisa sai de você, se dissolve, algum músculo, algum nervo mexe dentro de você enquanto você tá acessando esses lugares dolorosos e nesse momento que você, então, coloca pra fora, obtém clareza, chora sobre isso, parece que ele desaparece. Esse é um trabalhinho interno que você pode fazer, tanto em consultório, junto com o terapeuta, onde você tá ali dialogando sobre as suas questões, você pode fazer em grupos, dialogando em grupos que abram esse espaço de vulnerabilidade e você pode fazer 100% do seu tempo. Você pode fazer todo santo dia. Conforme as situações acontecem, você consegue manter a sua serenidade, observar que ele não é você, né, isso aqui não é um fato, isso aqui não é uma realidade e que você pode, então, se distanciar, olhar com um pouquinho mais de objetividade e ir soltando todas as tensões que o seu corpo gera conscientemente. Né, se eu falo pra você assim, o que você tá falando? Tá falando merda! O que você tá falando aí? Por que você pensa assim? Pô, que diotice essas coisas que você tá falando? De onde você tirou isso? Se alguém tem uma atitude dessa contigo, quem é que tá com raiva? É você ou é essa pessoa que tá chegando pra você com agressividade? A raiva tá na mente de quem? Tá na sua mente ou na mente dela? Se você deixar, essa raiva dela vai entrar na sua mente. Ela vai ocupar um espaço, assim, ela vai alugar um quartinho dentro da sua cabeça. E se você não souber trabalhar isso, se você não souber digerir isso, você vai levar essas palavras com você pra casa, vai gerar uma angústia dentro de você que pode gerar dúvidas, que você começa a se pensar sobre o seu valor, sobre o que você sabe, sobre quem você é, sobre o que é certo, sobre o que é errado e tudo mais. E isso faz você entrar em estagnação. Faz você impedir o seu movimento, impedir o seu fluxo, porque você gerou um peso, uma carga mental, que impede você, então, de estar dando livre passagem pra vida acontecer através de você. Se eu estiver falando difícil, comenta aqui embaixo, por favor, eu faço o possível pra falar de maneira mais simples sempre. E é isso que a gente quer, né? A gente quer dar essa passagem pra vida florescer e frutificar através de nós, não é verdade? Então, se algum fato acontece aí, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no relacionamento conjugal, que gera, então, essas atribulações todas, se você não ganha essa ingerência sobre a sua mente e o seu corpo pra você aprender a soltar isso e entender o que você tá querendo te trazer de oportunidade de crescimento, porque é isso que tá acontecendo, internaliza essa verdade também, que o que tá acontecendo aqui é um eterno crescimento, um eterno florescimento. Se você consegue absorver que algo está impedindo isso de acontecer, você tem aí a oportunidade de aprender o que está cessando o seu fluxo, o que está cessando o seu crescimento. E as relações são uma dádiva que o mistério, Deus, o universo nos dá pra que a gente possa ter ferramentas de continuar crescendo, pra que a gente possa ter espelhos de auto-observação, oportunidade de contemplar nossas próprias limitações, sabe? De quem você tem medo do julgamento, do que você tem medo de ser julgado, e o quão disposto você tá a enfrentar isso. O quão íntegro mesmo, o quão alinhado com aquilo que você acredita, que você quer fazer nessa vida, que você quer ser nessa vida, o quão íntegro, o quão firme dentro dessas verdades você tá dentro de você mesmo, pra conseguir transpassar todas essas barreiras aí. Essa é a oportunidade aí que lhe é dada pra você romper suas limitações através dos olhares alheios. E eu quero te dar uma ferramenta agora bem especial pra você conseguir fazer isso, tá? Primeiro é importante você entender que o seu corpo acumula tensão em determinadas partes, né? Acumula tensão aqui na região ocular, né? Quem fica estressado com o olho tremendo, aqui assim, na mandíbula, né? Desenvolve o ranger de dentes, no pescoço, né? Problema cervical o tempo todo, aquele calombo aqui assim, no peito, porque o peito não consegue sentir o próprio coração, um peito travado, respiração encurtada, no diafragma, quando as pessoas te falam, muitas vezes a raiva acumula que no diafragma a respiração fica curta, chega a doer pra mexer a barriga, no abdômen e também na pélvica, também que aí tem muitas repressões sexuais que todos nós, nessa sociedade ocidental brasileira, todos nós passamos, que limitam nossa criatividade, limitam nossa expressão, e é a partir dessa, a partir desse canal aí sexual, desse canal da criatividade, né? da sua essência, né? Porque é a sua semente ali, é a sua essência que faz vidas novas aqui nessa terra, é a partir da liberação sexual, da liberação da sua expressão genuína, que você descobre os seus potenciais, descobre a sua arte, e então consegue destravar a abundância na sua vida. Você consegue entender que existe um elo entre isso, né? Aquilo que você é bom de verdade, pra você poder então fazer a abundância florescer, poder fazer então essas flores virem à tona, através das suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras, e que isso está relacionado com o eixo do seu sexo, faz sentido pra você? E faz sentido pra você também que independente se você é homem ou mulher, você passa por um baita condicionamento da sua sexualidade, se você é mulher, você passou muito mais, assim, muito mais de repressão sexual do que nós homens, mas nós também passamos. Porque a repressão da nossa sexualidade é igual à repressão da nossa libido, que é igual à repressão e supressão da nossa vontade. Então essa força de vontade aí que a gente tanto quer, está muito relacionada das nossas travas sexuais, tá? A falta de potência de vida, a falta de garra, a falta de ação, e a falta até de direcionamento pessoal pra saber assim, é pra cá que eu tenho que ir, é isso que eu tenho que fazer, isso está relacionado a não trabalho dessa energia aqui vital pro nosso corpo, da nossa vitalidade vindo à tona. E existem exercícios de consciência respiratória, de consciência corporal, pra você ser capaz de aprender a sentir o seu corpo genuinamente. Só que pra você fazer isso, você precisa reservar tempo. Não é uma coisa que, ah, você está lá cheio de angústia durante o dia, um monte de pepino acontecendo e tu vai correr pro celular porque tu não está conseguindo lidar com a tua própria mente, sabe? Fica o dia inteiro buscando estímulo, dorme de cansado, cai de exausto no final do dia, de tanto ver novela, TV, Netflix, qualquer coisa assim, dorme porque já tem que apagar o disjuntor mesmo. Cara, você tem que abrir espaço de relaxamento consciente. Se você não fizer isso, seja na meditação diária, de manhã, seja durante a sua tarde numa ciência, seja num momento de silêncio, silêncio é uma coisa muito fundamental pra saúde do ser humano, pra saúde mental e pra saúde física também, consequentemente. Reservando esses momentos pra auto inquérito, pra auto investigação, você é capaz de navegar dentro de si mesmo, né? Entender o que está travado, o que está travando. O que aconteceu essa semana? O que aconteceu na minha vida aí ao longo dos últimos meses? Quais foram os episódios que estão fazendo eu não estar, que eu estar estagnado aqui onde eu estou? Porque essa dor, né? Imagina se eu fosse caminhar com o pé machucado, imagina se eu fosse caminhar sem conseguir respirar direito, é a mesma coisa. Como você quer tocar a vida pra frente, você está cheio de coisas te incomodando, sabe? O teu corpo está se carregando ao longo do universo. E o problema mora em a gente naturalizar esses incômodos, né? Se tornar anestesiado com eles. Ah, eu tenho azia, ah, eu tenho dor no pescoço, é normal, eu tenho ombro, eu tenho ombro fodido, eu tenho isso aqui. Não, não é normal, o seu corpo é perfeito. Você é um ser dotado de 100% de saúde, você se cuida bem da sua alimentação, se movimenta, né? E investiga a sua própria mente, você tem um corpo perfeito. Isso aqui é uma espaçonave de última geração que lhe foi dada pra você navegar pelo cosmos aqui durante 80 anos enquanto você tem a oportunidade de aprender e absorver mais conhecimento para a consciência superior, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui acesso gratuito aos três primeiros módulos do curso mais completo que eu já desenvolvi na minha vida até hoje. Esse curso se chama Sintonia Fina e nos três primeiros módulos dele eu te dou já todas essas informações aí sobre como funciona essa amarração mental, o que que cria isso, né? Por que que você tem essas angústias, por que que isso cria dentro de você, que tipo de comportamento isso gera e também te dou gratuitamente aí no segundo módulo te dou todos os exercícios e alongamentos e respirações que você pode fazer no seu dia a dia pra você começar a liberar essas tensões, tá? O restante do curso não vai ficar liberado porque é um aprofundamento em cada um dos sete segmentos do corpo, né? Pra quem quer trabalhar as questões mais específicas aí você pode adquirir o curso se você quiser. Mas pra você já ter esse conhecimento prático e prático, tá? Vídeo aula que eu tô lá fazendo alongamento, fazendo respiração, fazendo um monte de coisa pra você implementar na sua vida, na sua roxina, no seu dia, tá gratuito. Só você clicar aqui, se cadastrar, tá aqui o link na descrição ou no primeiro comentário aqui do vídeo. Faz seu cadastro lá. Acessa, assiste, tá? Faz o curso, experimenta. Não é pra assistir lá passivamente. Cara, reserva um momento, como eu sempre falo. Reserva um momento, bota lá na TV, no teu computador, o que seja, senta no chão da sua casa e faz os exercícios e me conta depois. Comenta lá também. Me conta depois o que você sentiu. Você sentiu alguma diferença? Sentiu alguma diferença na soltura da sua mente? Você lideu com alguma angústia? Porque é pra isso que eu criei esse material. Pra você poder ter uma coisa prática, assim. Eu passei sete anos te dando essa coisa toda pra eu entender, tá, beleza, o que eu faço com esse tanto de informação sobre espiritualidade e autoconhecimento? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? E eu consegui compilar essa amarração aí de psicologia corporal com sistema de chakras, com a visão oriental sobre a construção da mente pra você então entender o que acontece antes de você e como pode mudar o que acontece antes de você. Como é sempre importante lembrar, o nosso mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. E olha pra isso, assim, pra quem tem uma experiência aí, já teve experiência com as medicinas da floresta, olha pra isso como um fractal sendo ebulido, né, sendo externalizado a partir desse coração aqui que tá sem o seu controle, bombeando, assim, funcionando, fazendo a vida acontecer. A partir desse movimento aqui misterioso, né, que gera a vida, que dá essa essência aí da vida. A partir desse movimento misterioso aqui, toda essa emanação energética sai, constrói o teu corpo que então vai construindo a tua mente, vai construindo as tuas atitudes que vai então formando a tua vida, né? Conforme você começa a fazer o caminho, a engenharia reversa disso e entender, cara, como é que tá a vida? Por que a vida tá desse jeito? Quais são os aspectos da minha mente que eu tô construindo isso? Tá, beleza. O que eu posso entender aqui através da ferramenta corpo que me mostra como é que a minha mente tá? Ah, tá, beleza. Então tem que mudar isso aqui, né? Tem que soltar essa musculatura, tem que mexer essa parte aqui do meu corpo, eu tenho que estimular esse lado aqui da minha mente, tem esse detalhe aqui que eu não tô entendendo. Tá bom. Então conforme tu começa a trabalhar isso, as tuas atitudes mudam, a tua mente muda e a tua vida muda. Esse eu sempre falo, é o trabalhinho sujo da espiritualidade, o trabalhinho sujo não, o trabalhinho belo, o trabalhinho de enfiar a mão na lama mesmo, de pegar então o que que tá lá de essência de você pra poder então transformar a sua vida em beleza, né? Transformar a sua vida em lótus, né? Cadê o nutriente que tá lá no fundo? Essas viscosidades todas, né? Que impedem a gente de florescer, na verdade são fontes de nutrientes pra que a gente então possa fazer a nossa beleza vir à tona. E eu quero ajudar mais pessoas a investigarem a si mesmas em profundidade, porque se não for pra ser assim não faz sentido, tá galera? Se for só pra ficar namorando aí os mistérios do universo e que não traz transformação na tua vida, você acaba não contribuindo pra construir esse universo aqui do qual nós dois fazemos parte. Você que tá aí assistindo e eu também. E eu quero que todo mundo, né, tenha aí firmeza pra construir a sua própria vida e fazer beleza aqui, porque você tá interferindo no meu mundo também, tá? Então vamos fazer isso junto? Tô aqui passando mensagem pra vocês educativa pra vocês aprenderem mais ferramentas pra se melhorar. E aí eu passei pra esse processo também, continuo passando, continuo vivendo meus processos de transformação e aí eu te convido a você fazer o mesmo exercício, porque você mudando a sua vida, você muda a minha, tá? A sua cura é a nossa cura, a nossa cura é a cura do planeta. Vamos junto? A única contrapartida que eu gostaria de te pedir é que você deixasse um parágrafo, deixasse um relato seu, seja aqui nesse vídeo, seja lá dentro das aulas também, falando da aplicabilidade desse exercício. O que você sentiu de estar diante de um conflito, diante de uma situação que tava te agoniando, que não tava te trazendo oportunidade de clareza mesmo sobre o que fazer e você, ao praticar esses exercícios corporais ou respiratórios, o que te trouxe então de insights? Eu gostaria muito de ter um relato seu dessa experiência, porque eu estou pensando até em gravar vídeos futuros compartilhando um pouco dessas experiências pessoais que vocês vêm tendo e elaborando mais o assunto, tirando dúvidas, aprofundando a discussão sobre o que é esse dar passagem, o que é ser canal para o rio do tal, para que o tal possa atravessar você e dar fluidez na sua vida. Eu quero poder falar mais sobre isso no futuro. Então é isso, fica aí o convite para quem estiver disposto a dar um mergulho, dar um passo a mais aí dentro de si e poder aí fazer essas aulas aí gratuitamente, tá? Link na descrição, vejo vocês no próximo vídeo e espero contribuir com a jornada de vocês mais um pouquinho. Um abraço. Tchau!